Tem muito sotaque, né? Tem, o Guarulhês é... E é tudo abreviado, é gru. Tá foda, eu vou ter que conviver, depois eu falei pra eles, eu vou ter que ficar um mês fazendo estágio com o Alexandre Frota. Porque, cara, o Bamba e o técnico... É assim, ó, mano, não faço ideia, mano. O Bamba ainda mora na Rússia, naquela casinha lá? O Bamba, acho que mora, mano, mas é um negócio que você não tem noção, parece que ele tava sendo uma caricatura dele mesmo. E ele é de Santos. E ele chega com o cara da técnica, que é mano, o cara fala, mano, sete vezes antes de começar uma frase. E o Claudina? Claudina não, tá tudo... Claudina é nóis. Ah, não, olha lá. E aí, gente? Aê! Tá bom, mano? Tudo certo, pô? E aí, Lara, velho? Tudo bem? Prazer, cara. Prazer. Tudo certo com vocês? Beleza, mano. Ó, cuidado, vai bater a cabeça que é clássico aqui, ó. Consegui. Tudo bem? Que demais, mano, que você aqui, velho. Pô, cara, eu que tô muito feliz, sou fã de vocês, cara. Nossa, essa aguinha tá higienizada. Ó, pra quem tá chegando agora, nós estamos aqui com ele. O cara é ator, apresentador. Na época da pandemia, enquanto todo mundo engordava, ele emagreceu. E hoje ele é um dos melhores narradores esportivos do Brasil e de um dos maiores canais da América Latina. Os Desimpedidos. Eu tô aqui com Chico Pedrotti, o Chico Ungunha. É isso. Eu amo o que o Barros fala pra quem tá chegando agora como se a gente estivesse ao vivo. Isso. Com o comandante Hamilton agora, cobrindo um puta trânsito ali na Marginal. Ah, mas é bom, né, esse clima, né, Barros? Um dia você vai ter um ao vivo. É, só aproveitando então, antes da gente começar o bate-papo. Bom, esse aqui é o Embrulha Sem Roteiro. É, queria aproveitar e já divulgar pra vocês nossas redes. Estamos no YouTube com o nosso canal Embrulha Sem Roteiro. Temos o nosso canal de cortes com os melhores momentos aqui com o nosso papo com o Chico, que é o Cortes Embrulha Sem Roteiro. Estamos no Instagram, no TikTok, embrulha.semroteiro. E no Deezer e no Spotify, nas plataformas de áudio, pra você que não aguenta ficar vendo a nossa cara por muito tempo, tá bom? Então se inscreve lá, curte. Ó, comenta pra gerar bastante engajamento. Isso é muito importante pra distribuírem o vídeo, pra gente ganhar bastante dinheiro e o Larram finalmente sair do cheque especial, que tá difícil pra caramba. Então, ó, comentem lá, tá bom? Deixa algum comentário pra gente aí. Valeu, vambora. Nós, cara. E aí, gente, beleza? Conseguimos, hein? Pô, conseguimos, cara. Meu, falando de verdade, esse aqui é o programa que eu vi e falei assim, cara, meu, quero ir nesse programa, porque vocês são muito legais, cara. Ai, que bom, cara. Vocês três são muito legais. O programa de vocês é muito legal. E você acompanha o Embrulha Pra Viagem também? Cara, eu já assisti o Embrulha Pra Viagem, mas aí eu caí no Embrulha Sem Roteiro, acho que me recomendaram a entrevista do Marcelo Metz. Sim. E aí eu vi inteiro, eu falei assim, puta, que programa legal. Aí eu já emendei na do Rassun, falei, meu, que programa legal. Aí eu vi do Millen, falei, puta, que programa legal. Aí eu falei assim, eu vou marcar esses caras porque, mano, eu quero ir lá e eu sou fã dos caras. Achei muito legal. O projeto de vocês é muito maneiro. Parabéns. Eu fiquei muito feliz quando você compartilhou. Porque assim, eu acompanho muito futebol. Mas pelo fato da gente ser ator e tal, a gente tem pouco contato. Então, por exemplo, a Milene Domingues, quando ela começou a curtir, aí eu falei, pô, vou chamar a Milene, ela veio. Aí quando você compartilhou, eu falei, cara, não acredito, mano. Pô, o Chico, eu falei, cara, você top, você falou top. Eu falei, nossa. Eu falei pros caras, mano. Nossa. Putz, porque a gente não tem muito contato com a galera de futebol. Eu tenho mais... Eu sou mero espectador, eu assisto muito. Vejo Desimpedidos, fico vendo o jogo e tudo mais. Eles estão agora começando a conquistar títulos internacionais, os times deles, eu sou São Paulino, eu já tô mais acostumado. Mentira, mentira. Sou corintiano. Então, é coisa dessa década aí. Não, imagina. Então, eu fiquei muito feliz, cara. Que demais. E aí a gente foi descobrir que você é ator por formação, mano. É, eu caí. Eu não sabia nada de futebol. Eu caí no Desimpedidos por acaso. Eu sou de teatro, cara. Por isso que eu achei... Por isso que é... Vou ficar repetindo a entrevista inteira, cara. Por isso que eu acho que o programa de vocês tão legal. Não, mas é bom que a gente faz vários cortes. Todos a gente começa com isso aí. Pô, os caras são muito bons. O programa de vocês é muito legal, cara. Muito legal. Cara, que demais. Mas eu sou ator de teatro, cara. Comecei a fazer teatro desde... De molequinho. Comecei com oito anos de idade. E aí, por circunstâncias, acabei caindo dentro do... Dentro do futebol, né? Eu tinha meus grupos de teatro. E aí não conseguia grana pra continuar o teatro. Sempre tinha um... Você tá brincando, imagina. Sempre tive de trama. Você não ganhou dinheiro com o teatro? Não. Você é a única pessoa do Brasil. Não ganhei dinheiro, cara. Você fez alguma coisa com o Brasil, cara. A gente é milionário graças ao teatro. Nossa, a gente não tinha onde desovar dinheiro. Não, não. A gente falou assim... Porque tem que fazer isso aqui girar. Qual é a sua lavagem de dinheiro? Entendi. Entendi. Depois a gente abriu o canal, também estamos jorrando de ganhar dinheiro, cara. Aqui, bicho, nossa senhora, velho. Estamos bem. Cheio de patrocínio. Você tá vendo aí nas garrafinhas. Uma garrafinha atrás do outro. Nós estamos felizes, cara. Puta, cara. Mas é isso. É muito difícil, cara. E aí, desde moleque. Eu faço teatro desde os oito anos de idade. E tentava sempre, cara. Fiz um monte de coisa. E aí, junto com o teatro, aí tentava coisas ali que eram meio que paralelas. Fui um monitor de acampamento também, por causa de ver a teatral. E tentei fazer de tudo. Mas nada dava certo. E aí, eu sempre tive alguns trabalhos paralelos. Um dos meus trabalhos paralelos foi o Desimpedidos, que virou o meu primeiro trabalho. Ah, então o Desimpedidos... Isso que eu ia te perguntar. Nessa leva de coisas de teatro, você já desemboca? Você não teve nenhuma passagem por outro canal? Não. Você já desemboca no Desimpedidos? Não. A gente tá falando de que ano, mais ou menos? Isso foi em 2000. Eu entro no Desimpedidos como estagiário, em 2016. Eu já era formato como ator e eu tava fazendo faculdade de publicidade. Tava no último ano da faculdade de publicidade. Eu trabalhava numa... Eu era estagiário numa revista, a revista Trip, aqui em São Paulo. Sim, sim. Eu era estagiário do programa de TV da Trip, que era um programa que passava na Band. Então eu fazia meio que pesquisa, tudo lá. Só que o programa acabou e eu fui demitido. E aí a minha chefe lá da Trip me indicou pro Bolívia, que era apresentador do Desimpedidos, ele tava precisando de um estagiário, quando o canal, em 2016, já era um canal grande pra época. Eu já tava com um milhão de seguidores. Mas eles não tinham estagiário. E ela me indicou, eu acabei conseguindo entrar pra continuar fazendo o meu teatro. Só que aí quando eu entrei no Desimpedidos lá, cara, é tudo muito aberto, assim, da maneira criativa, né? Tudo muito aberto, assim, pra você poder criar. Eu, aos pouquinhos ali, junto com o Fred, com o Bolívia, fui aparecendo de pouquinho em pouquinho ali de frente à câmera. E aí, sete meses depois, quando acabou meu contato de estágio, me chamaram pra virar apresentador também. E teve um... Cara, que rápido, né? Cara, é muito legal porque é uma trajetória similar a de muita gente na MTV. E o Desimpedidos tem um pouco essa característica. O que você falou, todo mundo é muito colaborativo ali, né? Sim. E aí, maior galera que você vai vendo entrevista da MTV, os caras falam, sei lá, o João Gordo, a Marina Persson, o Felipe Solari, que veio aqui, e falam, mano, eu comecei estágio e tal. E aí, vai dando ideia, dando ideia, e fala, mano, vamos lá apresentar. Muito legal isso. Cara, ele tem uma história legal que eu li, que você foi pra Barcelona, foi sorteado, tipo, o Bolívia não podia ir, os caras não podiam ir, daí sortearam ele, foi lá como... Não sei se você já era estagiário ou não. Não, eu era estagiário. Aí foi sorteado, o Neymar escolheu, né? Uma entrevista que ele podia escolher, ele escolheu do Brasil, escolheu Desimpedidos, e foi ele que entrevistou. Foi isso. Foi isso, foi, tipo, foi ao acaso, assim, total. Eu era estagiário ainda, eu estava, sei lá, no meu último mês como estagiário. E lá no Desimpedidos, a gente, a gente, cara, tem um monte de pautas, né, que a gente acaba criando, e uma das pautas, um dos projetos que estava rolando lá em 2016, era o programa que a gente estava fazendo toda sexta-feira na Fox Sports. Só que, só o Fred e o Bolívia eram realmente os apresentadores naquela época, aí o programa era gravado, e já estavam com todos os convidados marcados, e aí não tinha como eles deixarem aqueles dias de gravação. Eu era estagiário, eu já aparecia uma vez ou outra, assim, então o público meio que me conhecia. E pintou uma oportunidade comercial para ir até Barcelona, quando o Neymar ainda jogava lá, para fazer, cara, assistir um jogo da Champions League, fazer um tour no estádio, treinar ali, brincar no CT do Barcelona, só que nem o Bolívia nem o Fred podiam ir. E como eu já aparecia, eu era pouco identificado já com o canal, eu falei assim, pô, a gente não pode perder essa oportunidade, manda o Chico então. E aí eu fui, cara, só que eu não sabia que eu ia entrevistar o Neymar. Chegando lá, pintou essa oportunidade, eu fui apresentado para eles, né, naquelas entrevistas ali, rapidinho, com o backdrop atrás, de 10 minutos, com quem ele gostaria de falar, e tinha veículo, cara, do Brasil, um monte, tinha veículo de outros lugares do mundo, e aí do Brasil foi apresentado para ele, acho que ele queria algo mais leve ali para aquele momento, ele via o Desimpedidos estar aqui. Ele não sabia quem era do Desimpedidos, mas o Desimpedidos estava e era eu que estava. E aí, eu no meu último mês, eu entrevistei o Neymar, e foi assim, um negócio surreal, que quando eu saí da entrevista, eu falei assim, bicho, o que está acontecendo? Que virada, né? Mas é muito engraçado, porque a gente entrevista pessoas das, até a gente brinca aqui, que a gente, por ser ator, acaba conversando com muito ator, e é uma delícia quando vem outra esfera para a gente conversar, para a gente aprender, entender e tal. mas em todo o mundo tem esse lance de, acontece muito, essas viradas, ou essas coisas inusitadas. Quem diria você, fazendo teatro um ano atrás, e na batalha, e de repente você está entrevistando o Neymar, acontece muito isso, há casos de atriz que veio para cá, para São Paulo, e para fazer, trabalhando no bar, e dez meses depois estava, dez meses, um mês depois estava protagonizando uma série de viradas de chave, que são legais na vida. Sim, e eu costumo falar isso lá para os caras, porque, cara, hoje em dia, eu adoro meu trabalho, eu faço com muito amor, muita paixão, principalmente agora que eu comecei a narrar jogo, então eu estou cada vez mais inteirado nisso, mas, por não ter pensado o que ia fazer, sempre que a gente, sempre que eu, pelo menos, falo por mim, quando eu faço alguma coisa no Desimpedidos, e eu só entendo o tamanho daquilo quando acaba, sabe, eu fico meio assim, caramba, eu acho que eu não consigo viver aquilo 100%, eu só me dou conta depois, porque não era um sonho, assim, eu saio, quando eu saio de uma peça, mesmo antes de Desimpedidos, que você vai assim para casa, ninguém sabe o que você fez, uma peça de teatro, eu saio assim, nossa, eu ficava naquele negócio assim para, caramba, não consigo dormir, as 20 pessoas que viram devem estar assim também, mas eu entendo a imensidão assim do Desimpedidos só assim depois de um tempo, e é muito olhando pelo em volta, porque os meus amigos gostam muito de futebol, o meu avô gostava muito de futebol, grande parte da minha família é muito ligada, então é meio que também um negócio assim, caramba, eu estou representando os que eu gosto também, então é uma parada legal. Você é São Paulino? Sou São Paulino. Você é São Paulino, não é não, porque você, vendo a locução, a última, a final do São Paulo e Palmeiras, cara, você estava emocionado assim no final, depois você foi lá, falou, e deve ser muito louco, porque chega uma hora que você está fazendo ali a narração e você tem que tirar de lado o time que você torce e acabou, porque a grande emoção ali é o esporte, é o futebol, e aquela, cara, espetacular esse projeto aí de vocês ali, fazendo todo o campeonato paulista e você finalizando ali a final do São Paulo, pelo amor de Deus, cara. Foi muito legal, cara, muito bom. Foi muito legal, foi muito legal. Mano, como que surgiu, como que, porque é isso, você falou, pô, comecei com estágio e tal, fui apresentador, como que do nada você começou a narrar, ou se não foi do nada? Não, foi completamente do nada, foi tipo circunstância, porque meio que precisava no Desimpedidos. Resumindo o que aconteceu, veio uma plataforma de streaming de esportes em geral para o Brasil, chama Dazon, essa plataforma, e eles queriam ser conhecidos no cenário do esporte, principalmente no meio do digital. O Desimpedidos sendo um canal de futebol, eles começaram a fazer propaganda dentro do Desimpedidos. e uma das ações que eles pensaram foi para conseguir levar um público para a plataforma, eles colocaram, na época era só eu, Fred e Bolívia e os apresentadores, eles queriam colocar eu, Fred e Bolívia para fazer três jogos, para chamar a galera do público e isso fica meio que um pouco conhecido ali no ambiente de futebol na internet. Só que nesses três jogos específicos, o Fred e o Bolívia não podiam os três, eu era o único que tinha agenda para fazer os três. Então falaram assim, o Chico então é o narrador, porque para ter uma identidade ele fica, o Fred quando puder vem, o Bolívia também e a gente vai completando com convidados. Só que, cara, na primeira vez, só que isso eles me avisaram tipo na quarta-feira, quinta-feira, o jogo era sábado, eu nunca tinha narrado nada. Caraca, velho! Nada, nada, nada. E eu fiquei assim morrendo de medo, porque você fala assim, meu Deus do céu. Pô, são 90 minutos que eu tenho que ficar ali preenchendo e tudo mais. E foram jogos que, claro, são conhecidos, mas são coisas assim que saem um pouco da nossa esfera. O primeiro jogo que eu fiz foi Paris Saint-Germain e Bordeaux. Paris Saint-Germain já tinha Neymar, Cavani, Mbappé, todos esses caras, mas eles iam jogar com um time misto e esses caras não iam jogar, eram só os reservas do PSG, porque no meio da semana tinha outro jogo importante que eles precisavam dos caras. Contra o Bordeaux, que aí, pelo amor de Deus... Mano, mas me diga uma coisa, você tem que saber o nome de todo mundo ali? Tem que saber o nome de todo mundo. Mas como é que fica? Eu sempre tive essa dúvida. Não vem um negocinho pra você? Vocês vão olhando pelo número da camisa quando não é um cara que é super conhecido, tem cara, você vai olhar o Neymar, você sabe que é o Neymar. Eu sempre fico com essa dúvida. Ou decora? Decora. Você tem que... Eu, pelo menos, eu faço... É até engraçado, porque eu faço pra narrar igual como se fosse pra subir num palco de teatro. Eu estudo aquilo como se fosse um texto, como se fosse um roteiro. Ah, um dia antes você tem que dar uma ripa ali, né? Eu fico uns três... Dois, três dias, velho. Primeiro, principalmente, assim, eu tento decorar um carômetro pra saber quem é quem por nome. Do carômetro, eu vou pro número pra saber que o fulano de tal é esse número. E aí, depois, eu estudo formações possíveis. Então, você pega formações que já aconteceram. Então, você sabe que o... Sei lá, vou dar um exemplo aqui. O número seis é o Jorge e ele é lateral esquerdo. Então, você vai vendo ali nas escalações. Então, sempre quando o time tal estiver atacando pra lá, no monitor, o Jorge aparentemente vai estar lá. Caralho! Eu decorei mais ou menos como é que é a fisionomia do Jorge, então eu sei dali. E o negócio também que eu faço é ver muito melhores momentos. Porque você... A gente consegue, assim, depois de um tempo ali, que você vai pegando essa prática, você consegue meio que entender como cada pessoa se movimenta. O movimento das pessoas é muito específico. Então, você acaba vendo assim, o Jorge, ele corre dessa maneira, ele volta dessa maneira, o Neymar, ele corre dessa maneira. Então, é um negócio que você meio que... Alguém... Caiu aí no gemidão, hein, meu? E aí o... E aí você meio que vê como é que as pessoas ficam correndo, ficam naquela maneira como eles se movimentam. Então, tem todo esse trabalho. É decorar pra você ter essas informações, você saber como eles se posicionam ali no campo, pra aquilo ficar orgânico e você só ter a... Como é que eu vou falar? A obrigação de ter o improviso ali. Porque senão, se você tem que ficar batendo o olho... Não, você vai ficar louco. É o Jorge... Nossa, cara. E aí você bate... A última coisa que você faz é mandar um WhatsApp pro treinador e falar assim, pô, não me muda a escalação. Pois é. Não tenta trabalhar com essa coisa. E é o que mais acontece. Parece que é o que mais acontece. Você vai fazer o jogo, pô, o time é aquele time. Há 10... Há 10 jogos é o mesmo time. Quando você vai narrar aquele time... O cara mudou sim. O treinador optou por time misto. Não, e você lá acostumado com os nossos pais. O Jorginho é brasileiro. Ah, beleza. Tem o Paredes. Aí, de repente, vai entrar um croata. Você fala, vai tomar no cu. Nossa, velho. Vai tomar no cu. E, cara, eu vou te dizer. Isso eu posso dizer que é um talento. A narração é um talento. Porque um dia, muitos anos atrás, eu fiz teste por um longa e era um narrador. Cheguei lá e era um narrador. De futebol. Narrador de futebol. Eu tinha que ter um improviso. Eu descobri que eu tenho zero talento. Não é simples. Não. Porque tem um jeito, tem uma musicalidade. Você pode ter a tua personalidade. O Galvão tem a personalidade. Mas, assim, eu não conseguia. Tem um ritmo ali. Você tem que preencher aquilo. Não só de um jeito que parecesse. Passar em um narrador. E você tem que preencher como se o cara estivesse ouvindo, né? Porque você tem um narrador esportivo de rádio também. O cara, você fica muito mais emocionado quando você está ali. Às vezes o jogo é uma merda e parece que é uma final de Copa. Isso. E o cara, chuta pela esquerda. Agora, você tem uma característica muito louca. Você narra de pé. Eu narro de pé. O cara está lá, está todo mundo sentado ali. Está em cena, né? Caraca, mano. Eu narro de pé. E agora nunca mais você vai narrar sentado. Você está ligado, né? Nunca mais. Mas eu gosto. Eu narro de pé. É justamente para estar em cena, para não parar. Porque eu fiz no começo, no início, quando eu estava ali nesse comecinho do Dazon, fazendo os outros jogos, eu estava aqui sentado, mas, querendo ou não, às vezes quando você está sentado sem querer ser dispersa do que está acontecendo. E eu falei assim, eu preciso ter um incômodo para não sair e não perder esse negócio. Porque aqui, se eu estou narrando, às vezes eu posso falar assim, é isso, Maurício. Aí eu posso olhar para o lado. Eu estou confortável. Estou em uma cadeira boa. Estou com um microfone. Estou em um ar-condicionado. Eu tenho que estar de pé. Eu tenho que estar sentindo o meu peso, sentindo o chão. Sei lá. É muito bom, cara. Eu tenho que... Eu quero... Mas tem vezes que vocês narram jogos que vocês não estão no estádio hoje em dia? Tem, tem. Isso, eu sempre penso nisso. Falo, cara, porque no estádio, você estudou o carômetro e tal, mas eu imagino, pelo menos eu, como espectador, quando eu estou no estádio, eu consigo ter uma noção melhor de qual que é o jogador e tal. Na TV é confuso, cara. Como é que vocês fazem? Porque você está refém ali de um corte de alguém, né? É que existe, tem uma diferença, mas no final das contas acaba não sendo tão diferente. Porque você está no estádio, claramente, você está vendo o campo, mas você tem que ter o entendimento de que você está narrando para quem está em casa e quem está vendo pelo monitor. Então, mesmo da cabine, você tem um monitor. Então, independente de você estar vendo aquilo no campo, você tem que dar leitura para aquilo que está no visor. Que o espectador está vendo. Então, você sempre narra para o monitor. Você não narra para os caras jogando ali. O que é melhor de narrar do estádio do que você só receber o sinal da transmissão é de realmente você conseguir esse olhar de pô, eu estou aqui no estádio e eu estou vendo. Como eu tenho a minha visão ampla aqui que eu posso sair do monitor e estar no mesmo ambiente, eu posso olhar e falar assim, meu, está acontecendo um negócio ali na arquibancada, vamos cortar para lá. Aí eu posso direcionar aquilo para o corte. Então, ali, isso abre para uma visão para você passar para o diretor e quem corta para você, sei lá, transformar aquela imagem e você tentar transformar aquele ambiente. Porque quando você recebe pelo monitor ali do estúdio, que no Campeonato Paulista a gente fez das duas formas, mas quando você recebe ali do estúdio, é leitura de imagem e criar aquela atmosfera daquilo que você está recebendo. Você vai meio que sendo um diretor de imagem também ali, né? pelo seu olhar, o que você achar interessante, porque às vezes ali na imagem, o que acontece? Se você só recebeu, o time aqui está atacando e você está narrando o que você está vendo. Só que se você está no estádio aqui, o time está atacando, você está vendo pelo monitor que ele está filmando aqui e que está atacando. Então, lá vem o São Paulo pela esquerda e deu problema, hein? Deu problema, está caído o goleiro ali, daqui a pouco a gente... E aí você já vai, porque senão você fica à mercê de tudo que está acontecendo. Aí até entender e tudo mais. Então, ali com aquela visão você consegue ter um entendimento maior. Desculpa, que eu não entendi dele. Mas, por exemplo, então você está aqui, você está com o jogo. Daí o cara do corte já mostra o cara caído para você, é isso? Ah, daí você para, porque senão você não vê, não, total. Agora, uma coisa, uma dúvida minha. Você tem uma impostação, coisa de ator, né? Sim. Na hora que você fez a sua primeira narração, já saiu a voz? Porque você tem uma impostação. É, eu ia perguntar isso, cara. Você tem uma impostação, né? O cara vai... E tem que criar a sua marca também, né? Você criou de uma hora para a outra ou foi se formando isso? Da impostação de voz, isso até foi curioso, porque eu tive que, eu tenho, né, que fazer um tratamento vocal diferente para narrar. quando eu comecei a fazer jogo, eu ia nos aquecimentos teatral, só que é diferente, porque o que acontece no teatro, você faz aquele aquecimento, mas como você está muito ensaiado, você sabe exatamente aonde você vai precisar da sua voz naquilo. Então, você tem que estar com a voz aquecida, claramente, para atingir o que você precisar, mas você sabe, ó, nesse momento da peça que eu vou dar a esticada aqui e tudo mais. No jogo, o aquecimento, ele tem que ser completamente diferente, porque como no improviso, você não sabe. Pode sair um gol no primeiro minuto. No primeiro minuto, você pode ter que narrar 30 gols, você não narra nenhum. É verdade, né? Então, a sua voz, ela é completamente diferente, você tem que trabalhar ela completamente diferente. Então, eu tive, eu passo, não estou fazendo mais a aula com ela, mas ela me passou tudo e eu faço os exercícios que ela me manda, a Camila, que ela é fonoaudióloga para a transmissão esportiva mesmo. Então, eu faço com ela, e, cara, só que é puxado, porque é muita coisa que você tem que fazer. É muita coisa. E tem que fazer todo dia. Eu ainda... Senão você fica rouco, velho. É, eu sou meu vagabundo, eu não faço todo dia, mas eu faço aí pelo menos 3, 4 vezes por semana. E ressaquinha, nem pensar, né, cara? Nem pensar. Narrar de ressaca só para os bumbos mesmo. É, eu já narrei de ressaca. Os forts. Os forts, né? Os forts. Melhor que tu que eu narrar bêbado. Olha lá, falei. Estou lembrando o nome dele. Esse cara está de ressaca, porra, ainda que eu fui responsável e bebi 12 horas antes. Pois é, mas antes eu não bebo, não. Você torce para não ter gol, né, cara? Antes de entrar nessa parada, você já era um ator que gostava de futebol? Ou você teve que aprender, quando entrou no Desimpedidos, para entender mais essa atmosfera? Eu gostava de futebol, sempre gostei de futebol desde pequeno, mas eu tive ali um espaçamento entre gostar, parar de ver e o Desimpedido. Eu tinha uma relação muito forte com o meu avô. Então, meu avô era São Paulino, ele me ligava todo gol do São Paulo, todo jogo, e não é assim modo de dizer, São Paulo ia jogar com qualquer time, se era 4x0 do São Paulo, ele me ligava 4x0 durante o jogo. Sei. Se era 0x0, meu avô não me ligava. Se perdia, então, velho. Se perdia, não me ligava. Era isso, ficava nervoso, revoltadíssimo. Só que, São Paulino, muito, com o meu avô Wilson, e aí, quando eu tenho 3 anos, meu avô acabou falecendo. E eu comecei a fazer teatro com 8, 9 anos, mas com 13, foi logo depois que meu avô falece, que eu estou ali no entendimento do teatro e eu falo assim, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Então, eu acabo abdicando de tudo que eu tinha para botar meu foco total em fazer teatro e tudo mais. E como eu fico muito bitolado em teatro e aí com a minha galera de teatro, você acaba vendo só aquilo, a galera do teatro é igual a galera do futebol, e você fica ali só com a tua galera. E aí, claro, eu via o São Paulo para acompanhar o São Paulo, mas aquele entendimento geral que eu tinha da paixão com o meu avô de ver tudo para saber quem que o São Paulo ia pegar, eu parei. Então, eu só sabia do São Paulo. Tanto é que quando eu vou entrar no desempenho, é engraçado que eu faço uma prova que o Bolívia fala, você não tem condição de trabalhar aqui, que ele fala completa a frase. Ele botou assim, Palmeiras não tem, eu botei título, eu nem sabia da brincadeira mundial. Pelo amor de Deus, cara. Que maravilhoso. Ele falou assim, cara, você não tem capacidade de trabalhar que eu falei, velho, eu vou aprender, me dá uma chance. O melhor piada, você sabe que eu também em relação ao Corinthians, foi muito isso, meu pai era muito fanático, muito. Até quando tinha final do Corinthians, ele saía, ele ficava andando de carro na estrada porque ele não queria ouvir, ele não podia ouvir nem as pessoas gritando gol que ele não sabia de quem que era. Daí voltava e via se ganhasse ou não e ficava assistindo no videocassete várias vezes a mesma final e torcendo, ele enlouquecido. Que loucura, que legal. Mas é, o futebol tem muito disso, a galera fica louca, apaixonada e é muito maneiro, é muito maneiro e principalmente essa parada da narração é legal como você mexe com os caras, entendeu? E não só você narrando, mas como aquilo mexe com os caras. Claro, só dando valor para o que é bom, sem ter briga, sem ter... Sim, as coisas absurdas que acabam acontecendo. Mas pelo lado positivo, como que aquilo motiva? Como o futebol ele cria umas relações absurdas de amizade, de formação de família, de relação de pai e filho. Cara, é uma loucura. Eu acho até meio assustador. É assustador. Tem um lugar que é de afetividade, mas tem um lugar assustador. Cara, olha a piração que a pessoa tatuou, tipo o time, o nome do jogador. Pai do céu. E é isso, isso foi para o teatro, né? Nelson falava de futebol, Nelson Rodrigues, enfim, é um lugar que é... Tem uma força para o brasileiro. Tem uma identificação popular muito grande, né? Isso vai para as artes e tal. Mas tem uma coisa no futebol que também é muito louco, né? Que é igual, eu acho que é igual o teatro para a gente. Quando você fala, se apresenta uma peça, pode ter dez pessoas, cara, mas se a peça deu certo e você sai numa adrenalina ali, cara, o futebol é a mesma coisa. Você foi no estádio assistir um jogo de futebol? Sim, claro. Cara, você fazia um gol no estádio lotado, velho. Eu dou um pouco de azar para o meu time, então eu costumo não ir. É mesmo, juro por Deus. Eu fico com medo. Nossa, eu só vi o São Paulo perder uma vez. É maravilhoso. Então faz muito tempo que você não vai no estádio, né? Eu quase entrando, eu voltei para casa. Cara, que doido. E Chico, me fala uma coisa, mas agora, bicho, você está focadaço nessa parada de uma coisa que foi só, ia ser um quadro ali do Desimpedidos, como quase tudo que você fez lá que era de improviso, mas a narração já virou agora uma parada que você vestiu e você está se destacando muito, está sendo muito legal. A gente estava comentando isso, que você está chegando no momento, pô, eu tenho 35 anos. Cara, não existia uma renovação dos narradores. Quantas Copas do Mundo o Galvão Bueno fez? Era ele, Keber Machado, aí você tinha o Silvio Luiz e outras emissoras, o Luciano do Vale e tal. E agora a gente está, com a internet, está surgindo uma nova geração, né? Tem você, tem o pessoal da TNT Sports e tal. E cara, é uma estrada muito legal. Você está focado nisso? Eu estou focado, eu estou focado. Eu, dentro do futebol, eu estou há seis anos no Desimpedidos. Desimpedidos. E eu achava que, eu pelo menos não me via fazendo alguma coisa relacionada ao futebol o resto da minha vida. Mas depois que eu entendi, né, e como a narração entrou, e eu não quero só narrar futebol, né, narrar esportes em geral, mas do jeito que a narração entrou, eu falei assim, cara, eu poderia fazer isso aqui o resto da minha vida. E é um baita caminho, né? E é o que o Will falou, não só a abertura da internet, mas está tendo uma renovação na própria televisão aberta, na TV aberta, né, assim, por conta de outras emissoras que estão transmitindo, a Libertadores, a não sei o que. Então, assim, abriu dentro da própria TV aberta para caras novas. Então, assim, é um caminho... Não, e hoje é viajar o mundo, né, queridão? É, é, é. Me bota de comentarista. Toda vez que eu vejo resenha dos caras falando ah, uma Copa de... Falo, mano, imagina você ir para a Copa, puta, deve ser muito bom. É, eu estou achando que você vai para essa Copa, cara. Será? Eu estou achando que você vai me levar para essa Copa. Você vai. Pô, você falou bem para caramba do canal, nada melhor que o canal ir junto. Chikungunha e embrulha na Copa, na Copa do Mundo. Para falar disso, eles vão levar um outro canal, né? É. Tem que fazer embrulha sem roteiro especial Catar, pô, direto do Catar. Pronto. Nossa, isso aí é maravilhoso. Pô, legal. E o Barros, que fala muitas línguas, vai... Nossa, e eu tenho facilidade para decorar nome, cara. Nossa, eu sou o cara que acerta um nome atrás do outro. Mas vocês já têm planos para a Copa? Você vai narrar jogos e estão fazendo alguma... Tem... Assim, a gente... O Desimpedido começou em 2013, em 2014 a gente cobriu a Copa aqui no Brasil, ainda não trabalhava, mas a grande cobertura a gente fez em 2018. Foi a primeira grande cobertura com vídeos direto lá da Rússia, que foi uma cobertura bem legal. É, eu lembro. Vocês fizeram uma cobertura muito legal na Rússia. Foi muito maneiro. E agora, para o Catar, a gente tem a ideia de fazer algo semelhante com o que aconteceu na Rússia, mas de uma maneira um pouco diferente. Então, tem ideia de uns outros conteúdos para não ficar somente lá no Catar, serem conteúdos que conversam lá e aqui, usando bastante do público. Então, existe a ideia de criar, talvez, não é uma fanfest, mas um encontro, né, para a galera, algo um pouco maior ali para que a galera que assiste o Desimpedidos aqui também participe do conteúdo que vai estar sendo feito lá no Catar. Mas não vai rolar um ao vivo assim? É, então, essa... Nesse mesmo esquema do Paulistão aí? de transmissão de jogo, acho muito difícil, acho muito difícil, não é... Porque a... Os direitos, né? Os direitos são da TV aberta, da Globo na TV aberta e na TV fechada. Então, acredito que transmissão com imagem seja muito difícil. É verdade. Mas o que a gente... O que pode fazer é o negócio que está sendo feito e, cara, é muito legal são as transmissões sem imagem, mas só com a imagem do narrador, do comentarista, que são aquelas... O rádio, né? Na realidade, só que é o rádio com imagem, né? Não, você entendeu que vai ter a imagem do narrador. Mas é o que está acontecendo. Que é uma doideira, eu nunca vi isso. É o canal do Neto, é assim, é um podcast do futebol. É a imagem, é a cabine do narrador e contando. É o rádio. É o que os caras fazem aqui, por exemplo, eles colocam aqui o jogo, igual a gente está trocando ideia, então vai ficar aqui o narrador narrando o jogo e a galera assiste esse vídeo para ver as reações. Exatamente, porque agora como, sei lá, várias competições estão em vários lugares, o que é muito legal porque, cara, abrir o espaço para outras pessoas aparecerem, né? E ter uma grande diversidade, às vezes o torcedor fica meio perdido, fala assim, mano, onde é que eu vou ver meu time? Exato. Às vezes o cara nem sabe. Eu fico no grupo meu do São Paulo, onde vai passar o jogo hoje? E aí cada hora é num lugar, velho. É. É doideira. Hora na SBT, hora na Globo, hora não sei onde. O cara não sabe, ele entra no YouTube e aí ele vê, pô, já não sei o que está passando. Os caras filmam a TV e ficam vendo assim, ó. Mas pensa com carinho, cara. Pensa com carinho nesse crossover aí. Não vou pensar. Levar a gente para o Catarro. Vamos pensar. Entendeu? A gente, é um quarto para mim, um para eles dois, eles ficam juntos. Eles ficam? Eu fico no individual. Não, tá bom. Porque é a idade, né? Não, não, tá fechando. Mais um resto, alimentação, a gente vê aí, leva um velho. A gente vai junto. Ô, Chico, vem cá. E você está botando fé na seleção para essa Copa, mano? Cara, eu estou. Eu estou. E eu acho que vai ser uma Copa maneira. O que é meio complicado é que o Brasil, pelo menos 94 e 2002, não que era totalmente desacreditado. Mas sempre que foi favorito, nunca. Sempre foi favorito, nunca pegou, cara. Sempre penso nisso também. Então, sei lá, em 2018 eu estava lá na Rússia e tinha a possibilidade do Brasil conquistar o Ex aí em 2018. Acabou perdendo para a Bélgica. Mas a galera estava, mano, motivada. Que jogou melhor que a Bélgica. Sim. Das últimas eliminações que a gente teve, essa foi digna. Tipo, você fala, cara, foi azar, futebol. Nem sempre quem joga melhor. É, não saiu feio, como em 2014. Nossa, eu estava atrás do gol, cara. Jura? Nossa, que tristeza que foi. Exatamente. Eu estava no estádio atrás do gol. Aí, 2x0 para a Bélgica, aí eu vi o gol do Renato Augusto atrás do gol. Falei, meu Deus. Aí teve a bola do Renato Augusto de novo, que ele chutou para fora. Eu vi tudo aquilo. Não, o clima horroroso quando acabou a... É mesmo? Tem muita gente que disse que foi ali que o Courtois fez a carreira dele, cara. Mano, mas... Ele chutou para o Real. Esse cara é gigante. Agora na final da Champions também é um absurdo o que ele fez. Mas o legal da Copa do Mundo mesmo, claro, é você ver o teu time, mas se você está numa Copa do Mundo, o irado mesmo é a fase de grupos, que está todo mundo lá. Todos os países. Está todo mundo lá. Mas eu vi... Depois o negócio ficou muito sério. E você assiste jogo todo dia, né, cara? Eu vi o documentário. Todo dia você tem jogo. Você fala, mano, vou assistir igual. Eu vi o documentário do Casa Grande e é isso. O que ele fala da emoção disso, né? É uma grande festa, né, cara? É um lugar que está para além dos jogos. Mas é isso. Você vai voltar a todos os países e aí é uma diversidade de figuras e culturas naquele país. A gente experimentou um pouco isso nessa dobradinha Copa Olimpíada, que era muito legal, né? Não, e quando teve a Copa do Mundo aqui no Brasil também, o legal foi isso, né? Você virava pro cara o cara e falava, ó, tô assistindo o jogo. Mas jogo de quem? Não é no Brasil, não. Não, não é no Brasil. O legal era você estar assistindo os jogos, né? Eu vejo qualquer jogo na Copa do Mundo. Eu vejo muito feliz. Eu também. Mas eu acho que todo mundo, né, faz isso assim. Até minha mãe assiste, assim. Eu acho que todos os jogos ela põe lá. Porque esse ano até, acho que vão ser quatro por dia. Nossa. São quatro jogos por dia. Quanto que vai ser mesmo? Agora em novembro. A Copa começa dia 21 de novembro. Vão ser jogos, pelo menos as duas primeiras rodadas são quatro jogos por dia. Então é um às sete, um às dez da manhã, sete da manhã, dez da manhã, uma da tarde e quatro da tarde. Nossa. Então são quatro jogos por dia. Então vai ser, cara, uma Copa bem legal, assim, pra assistir. Acho que não é de madrugada, mas acho que ali às sete da manhã dá pra acordar, pra ver o jogo. Dá. Não, é bom porque acho que todo mundo consegue ver algum pedacinho. Sim. Tipo, um cara vê mudar set um pouquinho antes de ir pro trabalho, alguém que trabalha mais tarde consegue ver o danço. Agora eu tenho um vício que eu acho que todo mundo deve ter, né? Por exemplo, quando o Corinthians ganha. Enfim. Ou quando o Brasil ganha, cara, eu gosto de assistir o replay, os caras falando, não sei o que. É isso que gera o futebol. Mas só quando ganha, quando perde você não gosta muito. Não, quando perde eu não gosto não. Entendi. Cara, quando ganha eu fico assistindo uns... Não, vou lá, vou lá no Globo Sport. Daí você vai no Globo Sport e vê. Daí você vai não sei aonde e vê. Vai não sei aonde e vê. Fica muito legal, cara. E às vezes você vê uma Copa, não sei se já aconteceu com você, você assistiu um jogo de Copa que foi muito emblemático e que, sei lá, o Brasil perdeu. Você não assiste com aquela quase uma esperança que aquele... Vai mudar. Ah, não, eu não assisto, cara. Que perdeu eu não assisto. Vai mudar. De alguma coisa, porque tá jogando tão bem, sabe assim? Eu às vezes ia falando, cara, não é possível. Mas eu acho muito legal ver jogo grande, antigo, eu acho muito legal ver. Brasil-Itália, com o Paulo Rossi. Nossa! Aquele gol do Falcão que ele fazia assim, aê, com o Brasil-Itália. Brasil-Itália em 94 é muito legal. Ver o jogo do Penta de novo eu acho muito legal. No começo da pandemia, lembra que a Globo começou a repisar as finais? Não, foi muito louco. Mas ali tinha um quesinho de deprê, né? Esse cara não tem mais o que fazer, fica passando jogo antigo. Cara, pra mim foi bom, porque eu vi os dois títulos do São Paulo Mundial, eu falei, foi ótimo. São Paulo não tá jogando, tô passando vergonha e ainda fico me vendo do passado. Sim. Não, mas isso foi muito legal. Mas realmente, concordo. Meio deprê, assim. Foi deprê. Porque assim, foi legal. Passou o Tetra, pô. Tetra, Copa do Mundo. Aí passou o Penta, porra. O Penta, legal. Copa do Mundo. Só que aí começou, a Copa das Confederações, essa porra não vai acabar mesmo, né? Segunda-feira, sete da noite. Nossa, daqui a pouco, final do Paulistão, 78. Ituano versus Bragantino. Mais três anos de pandemia, jogou o do Uruguai, que tirou o Brasil em que ano que era aquilo? Preto e branco ainda, né? Retomando tudo. E a gente em casa. Nossa, velho. Ô, Chico. Oi. E você tem uma coisa que você... Tinha um quadro que eu vi. Você tem um quadro, um programa de humor ainda. Ainda tá rolando lá dentro do Desimpedido? A gente faz. Eu participo de vários programas lá dentro do canal. E o canal é mais voltado, né? O canal é de futebol, mas é um canal bem humorado, tem a ver com humor. Então, todos os dias, a gente tem um programa diferente. Eu vi aquele do... Era o Joel Santana, mano. Era o Joel Santana. É, eu vou fazer umas imitações. Ele cantando o hino, hein? Eu fazia umas imitações do Joel Santana, do Galvão, nada, galera. Aliás, vocês conseguem fazer uma coisa no Desimpedido? Eu lembrei de falar disso. Que pouca gente consegue na internet, que a gente, inclusive, tentou, que é difícil, que é... Vocês realmente... O canal de vocês, ele consegue funcionar como se fosse uma emissora, porque vocês conseguem ter conteúdos diversificados, né? E nunca é audiência, né? Exato, cara. É muito louco, porque assim... O Dilopes veio aqui e tava falando. Você vê uma live... Comecei a soltar o podcast no meu próprio canal, disquetes, derrubou tudo. A gente também já tentou soltar um conteúdo, derrubou. Como vocês conseguem, velho? É. Cara, porque tem uma galera por trás muito grande, que tem um monte de área que faz ali a parada toda certinha pra ter todos os entendimentos. Até pra criação do conteúdo, até pra saber o que a gente tem que fazer. Pra não dar tiro errado. É, então tem... Puta, tem vários núcleos. Tem do núcleo criativo até o núcleo de inteligência, né? Relacionado às métricas de YouTube, galera de redes. Tem o comercial lá dentro, que o Desimpediço faz parte da NWB, né? Que é uma produtora. Sim. E tem vários núcleos que tem esse entendimento total pra esse resultado final que é da elaboração. Então, por exemplo, lembro, sei lá, 2017. O que tava pegando ali nos estudos era assim, tá pegando aqui, são vídeos de 40 minutos. Então, a gente moldava o nosso pensamento pra fazer vídeos com 40 minutos. Mas porque vocês têm alguém que tá ali estudando algoritmo, performance... Mas hoje... Vários alguém. Vários. Vários alguém em cada área sabendo assim, ó. Por exemplo, a gente tinha vídeo todos os dias. Agora tem dia que a gente não tem. Por quê? Porque não é mais necessário. Talvez... O que tem lá de estudo. Se você coloca um vídeo aqui na terça-feira, talvez o seu vídeo de quarta vá performar mal por conta desse de terça. Então, eles fazem todo esse entendimento. A gente apresenta lá, mas a gente participa da criação do conteúdo também. Então, tudo isso é passado um monte de relatório pra gente criar isso e fazer. Mas vocês têm um conteúdo, por exemplo. Então, tem uma live que é uma hora e pouco. Aí, na sequência, um reality que é 20 minutos. Aí, depois, tem o programa. É muito louco. E isso não acontece. Quase nenhum canal não consegue fazer isso. Vocês têm uma performance de missão. Às vezes, eles dizem realmente que derruba, né? Então, por isso que, às vezes, o cara tem três canais. Tem um canal que nem a gente tem canal de podcast. Tem três canais, cara. Por causa disso. Eu acho que tem também o fator, porque dentro do Desimpedidos, nós somos os apresentadores, a gente tem um... É muita gente, né? Nós somos insete lá. Então, sou eu, o Fred, o Bira, o Paulo, o Danilo, a Marília e a Bianca. Então, tem programas ali que a gente faz todo mundo junto, mas durante a semana tem programa que alguém faz sozinho ou faz em dupla. Isso. E ali, como... Cara, o Desimpedidos está chegando em 10 milhões de inscritos. E dentro dessa galera que assiste... Deve ter pra todo mundo. Pô, tem um cara que assiste com todo mundo, mas às vezes o cara, pô, não gosta do Chico sozinho. Então, ele não assiste. Só que tem um cara que gosta de me assistir sozinho. Então, até que o Fala Brasoli, o podcast de vocês, é lá dentro mesmo do canal. É, é dentro do canal. Toda terça-feira. E tem uma hora e pouco? Depende da conversa. É, mas uma hora e pouco, duas horas. Que o Fred apresenta sempre com um convidado. E ali, quem fica nos comentários ali com algumas perguntas também, geralmente a Albira ou a Bianca. Então, é elenco rotativo. Então, vai muito. Acho que também a performance vai muito de quem está no programa, diversificando para todo dia ter conteúdo e entregar várias possibilidades ali para a galera que quer assistir. Eu acho também que como vocês têm muito êxito, estão com 10 milhões de inscritos, eu acho que eles já têm um lugar que eles dependem um pouco menos o algoritmo, sabe? Você já tem uma média boa de público fidelizado. É um público diário, cara. O público vai lá e fala... E sem desmerecer toda a equipe, porque é isso que a gente, né? Sabe o quanto que é importante isso, porque isso vai mudando o tempo inteiro. Talvez a temática futebol, que ela é muito universal. É verdade. Então, o cara que gosta, ele vai rir com um negócio, mas ele também vai ver uma live. É, não é que tipo na quarta tem um programa falando sobre a NBA. Não, não, não. E tem uma questão que é o seguinte, por exemplo, é... O futebol muda cada semana. É igual os caras do Pipocando, né? Cada dia você lança um filme, você lança uma série. No futebol é, pô, hoje é o Corinthians que tá ganhando. Então os caras vão atrás disso aí. Mas é de uma maneira ou outra. É uma temática única. Porque a gente tá conversando com ele, não tem nada a ver com uma esquete de humor, né? Tem um cara que quer dar uma risada aí num negócio de três minutos. Aqui é uma outra proposta. E lá é tudo relacionado à mesma temática, né? E aí, brincando... Isso é futebol. Não é, tipo, vocês não vão pra outro esporte. Ah, vamos ter um programa de Fórmula 1. Não, é futebol. Não, dentro do Desimpedidos, dentro do Desimpedidos é futebol. A gente fala só de futebol. Claro, né? Por exemplo, ano passado que acabou rolando as Olimpíadas, a gente fez um conteúdo durante o mês das Olimpíadas que era as Desolimpíadas. Só que aí isso foi algo entendível, assim. Então a gente chamou uma galera do YouTube pra participar, fazer vários esportes ali, né? Então, aí eu narrei. Mas isso foi uma brincadeira, um conteúdo... E a Olimpíada, ela tem esse lugar, tipo, eu não acompanho nada desses esportes. É só na Olimpíada que eu fico. Você viu o cara do salto em barra? Mas, cara... E aí, tipo, durante quatro anos ele ganha cinco medalhas mundiais e eu só vi na Olimpíada. Mas a gente descobre alguns esportes e a gente passa a gostar de assistir, né? Por exemplo, mano, quando eu comecei a ver, porque assim, eu sou do interior e tal, eu nunca tive skate. Não que no interior não tenha, mas eu fui criado de outra forma. Cara, quando eu comecei a ver aquelas meninas no skate, cara, eu tinha carrinho de roulemã, aí descia lá e tal. Porra, mano, você começa a ver o skate, você começa a torcer ali, aí você começa a entender as manobras, o surf é a mesma coisa, cara. E aí, a Olimpíadas também traz isso. Porque eu sempre vi o surf, né? Então é difícil. Você sempre surfou muito, né? Surfar e violão, outra coisa que você... É, violão e surfar pra mim é um negócio que... E acampar, né, cara? O cara adora acampar. Pô, você foi monitor de acampamento, né? Foi monitor de acampamento, fui monitor de acampamento durante... É muito clássico de quem estuda teatro, né? Monitor de acampamento. Cara, é muito. E eu, puta, eu me amarrava, era muito maneiro. Você fica naquelas brincadeiras noturnas, todo fantasiado. Nossa, cara, meu filho vai essa semana. É um lugar que ele enlouquece, ele ama. Aonde que é? Pode falar nome? Pode, eles vão... Águia da Serra. Águia da Serra. Bem-vindos ao nosso quadro. Obrigado pelo patrocínio. O boleto ia chegar pra vocês aí no e-mail, tá bom? Eu adoro isso. É o patrocínio surpresa. O patrocínio... Não, e o meu filho, a propaganda é maior, é apaixonado, gosta dos monitores, sabe o nome de todo mundo, quer voltar pra falar com não sei quem. Não, mas é muito legal, cara. É muito legal. Eu fui monitor de um... Eu nunca fui acampante, eu nunca fui pra acampamento, mas eu fui monitor de acampamento. E eu fui monitor de um lugar que chama Rancho Ranieri. Ah, sei. É famoso. É famoso. Que, inclusive, tá aí dividindo a cota de patrocínio hoje com Águia da Serra, 50,50, vai chegar o e-mail pra você. Rancho Ranieri, pra você que assistiu o podcast, tem um desconto de 30% do Rancho Ranieri. É isso. É isso. E eu me amarrava, cara, porque você ia pra lá e ficava com aquelas crianças... É bem conhecido esse. É bem conhecido. O Rancho Ranieri é pirata que ele arrumou o filho dele. Para, é demais. Brincadeira, gente. Esculacho surpresa também tem aqui no nosso quadro. Não caiu o Pix, então a gente... Cara, é incrível, tá? Baixa tua bola real. Volta. Mas é muito maneiro. E eu ficava com a galera de, sei lá, 8 a 13 anos, que é muito legal, porque é a idade, assim, mais do inferno. E só os moleques, assim, que com 13 anos o moleque é um demônio, né? Então eu ficava no alojamento com outro monitor e a gente ficava com aqueles moleques em temporada de férias e era, assim, surreal de engraçado. E eu adoro zoar criança. Eu acho muito legal. A minha namorada, a Isabela, fala assim, você é muito bobo, né? Eu vejo criança, eu gosto de zoar criança e conversar com criança, ficar mentindo pra criança. E a criança fica assim, olhando. E aí mentia. E você mente pras crianças, faz brincadeira noturna e assusta a criança. Assusta de verdade, né? E esconde as coisas da criança e vai procurar do lado. Eu posso mentir pra criança. Não, mentir pra criança e a criança é muito legal. E o mais legal é que ele tá assim, gente, é um processo super legal. Cara, o que eu ia fazer? Eu mentia. Eu escondia as coisas e teve umas crianças que nunca mais encontraram os pais e foi maravilhoso, cara. Nossa, eu falava seu pai vai morrer, seu pai vai morrer. Eu queria só chorar. O psicopata que usou o acampamento pra... É porque o acampamento... E, cara, tem vários deles que eu falo até hoje, mas é muito engraçado. Porque, assim, com 13 anos é legal se ficar com esses moleques no alojamento, porque ali dos 10 aos 13 é onde a molecada acha que tá muito esperta, assim. Sim, meu filho, 12. É, e tá muito esperto. Chega de opinião. Pouca experiência. Os caras te enganam. Vai lá quebrando tudo. Muito opinião e pouca experiência. Todos. E aí todos têm opinião, todos sabem tudo. Então você mentir pra essas crianças e fazer, mano... Eu fazia coisas muito divertidas, né? Muito divertidas. Escondia tudo deles. E aí botava a culpa no outro. Ficava fazendo essas coisas. Rivalidade dentro do alojamento. Era um processo muito educativo. Maravilhoso. Eu me divertia, mas o outro monitor... Agora o pessoal do acampamento tá assistindo e assim, ó... Inclusive ele foi demitido. Nossa, todo aquele reclame aqui que a gente... Agora aquele processo caiu a ficha quem era. Nossa, mas eu me amarrava. O outro monitor, o Skitter, olhava pra mim e falava assim, meu, você é louco. Você é louco. Você não pode fazer isso. Eu acho que não vale ele pular essa corda essa árvore tem mais de 6 metros. Deixa ele. É adolescente. Pula aí, trouxa. Lá no escritório deles, lá tem várias plaquinhas procuras descritas assim. É tudo perdido. E o Chico falava, pode ir, lá tem uma montanha de chocolate. Eles estão se enfiando no mato e nunca mais vou. Eu duvido quem vai na tirolesa sem equipamento de segurança. Vamos ver se tem um louco aqui. Corta pra hoje. Dez anos depois, o cara tá tipo Tom Hanks com a barba gigante. Vé, montanha de chocolate. Lascando pedra assim, no meio do mar. Com aquela bola do lado, né? Wilson. Ô Chico, você falou, pô, eu mergulhei direto no teatro e tal. E hoje você ainda é um espectador das artes? Você vai ao teatro, cinema? Como é que... Cara, eu vou. Eu vou. Pra falar... Depois que... Ó, a última peça que eu fui assistir, porque por conta do Campeonato Paulista e dessas... Tô fazendo agora Libertadores, eu tô completamente sem tempo. A última peça que eu fui assistir foi esse ano que o Matheus Solano e o Luiz Miranda estavam fazendo o Irma Vap. Eu fui assistir. Eu fui assistir Irma Vap com o Matheus Solano e o Luiz Miranda. Foi a última que eu fui assistir. Inclusive, achei animal. Puta, a peça legal. Eles estavam aqui em São Paulo ou foi no Rio? Não, eu vi... Eu vi em São Paulo. Fui assistir. Achei muito maneiro. Mas... Eu preciso ir assistir mais. Só que... Eu tô sem tempo aí. Eu tô fazendo teatro. Eu comecei a fazer teatro. Eu me formei no Série Helena, mas eu comecei a fazer teatro em São Paulo num curso de teatro amador na Oficina dos Menestréis. Então eu comecei a fazer... Ah, ali na Ana Rosa. Sim. Ali com o... Era ali no... Não, o Irmão do Saldo Montenegro. Mas ele tem alguma coisa a ver. O Détodo Montenegro. Isso. Eu comecei a fazer com o Candé e com o Détodo Montenegro na Oficina dos Menestréis. A sede era ali na Ana Rosa, no teatro ali na Domingos de Moraes. Era o Dias Gomes. E agora mudou. É o teatro novo ali. Foi todo reformado. Posso perguntar uma coisa pra você? Cara, agora virou acho que de comédia, né? O Sampa Comedy, uma parada assim. É. Mudou? É, tinha... Eu sei que reformaram tudo. Eu não voltei lá depois da... Agora esse negócio do Menestréis, o meu amigo fez e tal. É uma dúvida, uma curiosidade. É verdade que tem... Que eles ensinavam você a andar no escuro? Sim. Daí o meu amigo falava assim, porque era... Então você tinha... A maior coreografia lá. Tinha 10, 15 pessoas. Não sei o que. Daí é blackout, todo mundo tinha que sair de cena. Aí eles falavam assim, não, aqui vocês vão aprender a andar no escuro. Não sei o que. Blackout, sai! Daí todo mundo dá aquelas trompadas um no outro e tal. Daí falavam assim, blackout, então no blackout eles ensinam. Porque é o seguinte, você põe um braço aqui, outro aqui e sai assim, ó. Mas era assim mesmo. Desde molequinho, quando eu comecei a fazer assim, blackout, você tinha que sair, tinha que ir tateando tudo. E ele levava isso pra acampamento. e levava as crianças no sereno. A boa blackout, vai andando, vai andando. Vai achar luz. Mão na frente, procure, procure, procure. Não, não, não. Isso aí é lago. Continua. Isso aí é lago. Você sabe que eu, num teatro, eu me ferrei por causa disso. Se eu tivesse feito curso, eu tinha aprendido ali a andar na escuro. Cara, mas dei uma batida, cara. Desde então ele faz aquela piadinha. De concreto. No outro dia amanhã eu dei a gente trincado aqui, velho. Saindo correndo pra trocar de figurino. Nossa. Mas por causa disso eu ando até em casa às vezes. Sabia? Quando tá tudo apagado, preguiça. Eu saio assim. Cara, sabe o que que é o melhor? Por causa dos seus ministrados. A gente tá há cinco minutos discutindo uma técnica que é meio óbvio. Tá escuro. Vocês vão ter que se proteger, velho. Mas eu tenho... A técnica disso... Mas eu desenvolvi uma outra coisa. Eu não sabia aqui, ó. Ó, aqui está a TV. É tipo o cara ter kid, né? Nossa, qual que é a técnica? Apagou a luz... Ó, mas eu... Não, mas eu desenvolvi uma outra coisa ainda. Apagou, deu blackout geral. Você também fecha o olho, cara. Conta até 30. Cara, você abre a olho de gato. Você enxerga no escuro tranquilo. Você sabe que o... Você não pode perder esse curso com o Maurício de Barros encarando o escuro de frente. Ele traz técnicas, é o olho fechado. Encarando o escuro com clareza. É. Ô cara, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Que eu vi também, né? Eu li lá. Você, quando entrou a pandemia, você falou, vou fazer regime. Foi isso, cara? É, eu não queria, né? Eu só entendi porque, pô, eu fui meio que obrigado pelo mundo, né? A fazer, né? Eu, cara, um pouquinho, eu nem sabia que ia ter a pandemia, né? Eu... Você não sabia, não te avisaram? Não me avisaram. Falta a produção do Desimpedidos com essa bola. Não me avisaram. Tava só no algoritmo. É, ficaram vendo o algoritmo e avisaram que ia ter pandemia. Aí é puxado. Mas, mas aí foi, é... Eu ainda tenho, né? Eu descobri recentemente, mas eu tenho um cisto aqui na, né? Entre... Aqui na, na virilha. Só que, eu não sabia desse cisto. E quando eu pesava 130 quilos, e a minha perna direita, ela era muito mais inchada do que a esquerda, e ela ficava dura. E isso é um negócio que me incomodava muito. Que a perna ficava pesada. E eu ia em tudo que é médico, e os caras falavam pra mim que era porque eu era gordo, eu não fazia exercício e tudo mais. Só que aí, cara, eu falei, pô, gordo, eu não fazia exercício? Eu já sei, mas... Por que que a outra perna... Né? Enfim. Até que um dia eu conheci uma, uma nutróloga, que ela, ela era namorada de um cara que trabalha comigo. Eu conheci ela e eu, né? Num dia lá que a gente tava tomando uma, lá todo mundo, eu já tava meio pra lá do que pra cá. Aí eu falei assim, porra, essa merda, essa minha perna aqui, não sei o quê. Ela falou, mas o que que tem? Ela, meu, você já fez exame e tal, vamos ver e tal. Eu fui, que é a doutora Luciane, aí eu fui, fiz os exames, não da perna, mas exame de sangue, tudo isso. E aí, quando eu voltei e fui no consultório dela, ela me tratou com muito carinho, foi muito firmeza, ela é minha doutora até hoje, e ela falou assim, ó, é o seguinte, você tá com 24, tinha 24 anos na época, ela falou, ó, você tá aqui com mais ou menos tudo, né, pra fora, né, tá pré-diabético, alicerói alto, tudo isso, mas tá tudo ok, mas daqui a pouco não vai tá mais. Eu, como você tá novo, vamos fazer isso? Aí eu falei assim, puta, eu sou muito cagão, bunda mole, eu falei assim, lógico, vamos fazer. E isso foi lá pelo dia 5 de março, ela falou, vamos começar amanhã então, eu falei, puta, não posso, porque dia 8 de março é meu aniversário. Aí eu falei assim, deixa eu ter o meu aniversário, dia 8, aí eu, dia 9 eu vou tá de ressaca, dia 10 eu começo, pode ser? Ela falou, pode ser. Aí eu comecei dia 10 de março, a pandemia entrou dia 15 de março, e aí eu fiquei, cara, só dentro de casa, sem distração de amigo, chamando pra ir pra bar, pra lugar, pra um monte de coisa, e dentro de casa, fazendo exercício, comendo direito, sem, e seguindo tudo, fiquei, cara, sem bebida alcoólica, oito meses, sete meses, quando chegou ali no final de setembro, eu tinha perdido 45 quilos. Nossa, caramba, e é uma época que todo mundo engordou, né? É? Mas e exercício, você foi fazendo ou não? Fui fazendo, alimentação, no primeiro mês, só no primeiro mês, deu, deu parar de ingerir bebida alcoólica, deu comer direitinho, fazer exercício, que tem na questão do inchaço e tudo mais, cara, eu perdi 20 quilos no primeiro mês. Nossa, no primeiro mês? No primeiro mês. Cara, mas você corria, se fazia, fazia tudo, fazia exercício, aqueles, né, o exercício funcional em casa, né? Funcional, é, não adianta. Porque a academia é tudo fechada, eu fiquei, não, eu emagreci dentro do meu apartamento. Caraca, meu, que legal. Eu emagreci dentro do meu apartamento. Mas se fosse fácil, falou uma coisa que é comum a gente falar, não, eu sou meio cagão, mas que bom que você é meio cagão. Eu sou meio assim, eu lembro que eu cresci ouvindo minha família falar, que na minha família todo mundo morre do coração. Então, eu sempre ficava, tipo, qualquer coisa eu falava, ai, meu coração, desde criança. E aí, na adolescência, eu lembro que as pessoas falavam, pô, não, fulano tá, tem uma droga que não sei o que, mas dá uma arritmia, eu já passava longe. Cagão. Não era nem por coisa moral, nem nada. Eu falava, não, eu vou morrer, se eu usar essa droga, eu vou morrer. Então, eu sou meio que nem você, assim, eu me preocupo muito, tipo, eu ouço que eu posso ter alguma coisa, eu já vou lá, começo a crescer um negócio aqui, eu já morrer. mas alguns medos são superviventes. Eu comecei a correr com 35, porque eu falei assim, meu, tem que ver esse negócio de colesterol, diabetes, essas coisas, porque meu pai tinha diabetes, não sei o que, aí eu sou um pouco hipocondríaco nesse lugar, sabe? Mas sabe o que aconteceu comigo, assim, e o mais louco, aí eu perdi esses 45 quilos, minha perna continuou maior e continuou inchada. Caraca. Aí eu fui, né, porque eu tava indo, todos os médicos que eu ia, pô, tô com o plano de saúde, e eu não, médico com o plano de saúde, os caras nem olhavam na minha casa, falavam, tá gordo, faz exercício e tal, é isso. Aí eu falei assim, porra, mano, eu preciso de alguém, né, velho, eu fui num médico, aí eu paguei o médico por fora, fui, e foi assim, porra, vi um monte de coisa falando que ele vai resolver o negócio. E aí, quando eu cheguei, aí, velho, ele olhou assim pra mim, aí ele falou, deixa eu ver como é que tá, ele bateu o olho, ele falou, você deve ter algum negócio aqui, não faz sentido, a sua perna, você tem que ter um negócio aqui, aí dita e feita, eu fiz os exames, eu descobri aqui o cisto, e aí eu fiz uma punção pra esvaziar ele, aí agora tem que ficar acompanhando o cisto pra ver se ele volta ou não, né, mas... Mas você fez a punção, ele não tá mais inchando. É, diminuiu a minha perna, agora elas tão mais ou menos, a minha perna, essa calça, se eu não tivesse feito o procedimento, essa calça tava assim, Skinny. aqui na coxa, é a coxa, batata da perna, tudo. Mas você vê que coisa, assim, boa, né, porque assim, se você tivesse descoberto o cisto antes, aí você não tinha emagrecido 45 quilos, você só emagreceu por causa do cisto, que você não sabia que era cisto. Não, e eu não teria emagrecido mesmo, e outra coisa também, é... e eu não teria perdido 45, porque muita gente fala assim, puta, é... me fala, como é que você emagreceu, e como é que foi isso? Eu falei, é porque todas as circunstâncias me favoreceram. Nossa! Se hoje em dia, a gente tá em 2022, a pandemia ainda existe, mas, né, a sociedade tá mais flexível nesse sentido, de sair, de sair pra um bar, com só essa levantada, dessa normalização da vida social, eu já não teria perdido 45 quilos. Eu perdi 45 quilos, porque eu fiquei sete meses dentro da minha casa, sem sair. É, mas dieta é bem... pra ela funcionar, ela tem um efeito meio solitário, porque exige muita disciplina, você ter um convívio social, porque, meu, você não vai encontrar alguém e não tem alguma, pelo menos uma comida, pode até não beber, mas falar com o meu negócio assim... É muito foda. É uma festa e tal. É realmente, é socializar. E acho que o primeiro mês deve ser o pior, né, cara? E agora que tá voltando, você adquiriu um novo hábito e isso se propaga? Claro, você vai tomar uma cervejinha, alguma coisa, mas você não virou um sofrimento, essa volta à normalidade relativa. Não, mas eu me doutrinei ao negócio, a minha mudança. A única, o meu único hábito ainda que eu tenho de quando eu tenho 130 quilos que eu não consegui, eu fumo, eu sou fumante, então eu ainda fumo cigarro. Eu não fumo mais... Eu fumava, puta, dois maços por dia. Eu fumo quase um maço hoje em dia. E você gosta daqueles eletrônicos ou você vai no de papel mesmo? o meu é o tradicional. Papelzão mesmo. É o clássico. Mas você vai abandonar uma hora, outra vai. Vai. Tem a sua vontade, mas... Ele já falou que ele é cagão, é só um diagnósticozinho. É, é de aqueles caras. É só uma manjinha que mais vai na rádio. Na hora... Você, doutor, é só mentir pra mim, igual fazia com as crianças. É, cara. Você mentir daí. Você que já foi monitor dele e tá estudando medicina, tire o vício dele. Peraí, peraí. É um monitor de acampamento que bota uma roupinha... Tem um doutor da alegria. Tem um negócio atrás e ele... Ó, você não vai ter que parar de fumar hoje. Calma, Chico. Pois é. Cara, queria agradecer demais você estar aqui com a gente. Dizer... Cara, o Chico foi incrível, porque a gente tinha marcado essa entrevista, já tinha um tempão, e surgiu um compromisso pra ele. E, cara, ele falou, meu, qual o outro horário que vocês podem, não sei o quê? E a gente conseguiu esse horário. Foi demais. Obrigado mesmo pela... Que isso, velho. A generosidade aqui com a gente, a atenção, velho. E qualquer dia você vai participar de uma esquete lá na embrulha. Pô, me chama, eu vou amarradão. Você vai? É mesmo, você é torpo? Vai participar. Mano, amarradão. Você vai fazer. Amarradão. Deixa eu só te falar uma coisa. antes da gente se despedir, a gente sempre pede pros convidados aqui indicarem algum perfil no Instagram que ele acha legal, que mais gente deveria conhecer, de qualquer segmento. Aquele perfil que você segue e fala, pô, isso aqui é legal, que você sempre indica pra alguém e tal. Pode ser até na tia sua, que você não sei lá, mas já tem seguidor. É, que faz bolo, faz um bolo delicioso. Bom, me seguir, pode ser um perfil. Não, o senhor já vamos. Me seguir, seguir o Desimpedidos. Que é o arroba do Chico. O meu arroba é Chico Pedrote, arroba Desimpedidos. Deixa eu ver. Um aqui. Cara, eu sigo uma página muito legal que, inclusive, eles colocam, eu acho que também um, foi, cara, eu vou então falar onde, foi exatamente isso. Foi aqui no canal. Foi, vou falar o, o arroba da onde eu fui jogado pros embrulhas e conhecer tudo. Que é o Atores Depressão, que foi, acho que eles tinham, Ah, é? Caraca. Eles disseram, acho que o do, do Madison, do da Estuba que eles postaram. Eu acho que foi. Foi isso, eu vi o do Madison, eu vim pro embrulha e eu vi tudo. E aí eu conheci vocês. Incrível indicação, porque é só por causa disso que você tá aqui. Exatamente. Foi isso, Tá vendo como é bom às vezes alguma página ir lá, compartilhar nosso conteúdo, você expande, é muito legal. Valeu aí, Atores da Depressão. Arroba Atores da Depressão. É, Atores da Depressão ou Atores Depressão? Bom, a gente vai achar, a gente vai colocar no... Mas eu sigo e foi por lá que eu vi e, mano, agradecer demais, foi muito legal estar aqui com vocês. Vou finalizar falando, vocês são incríveis, cara, é muito legal o programa de vocês. Mandei mensagem porque eu queria estar aqui, eu falei, esses caras são muito legais e eu quero mesmo, vou ficar postando e postando pra cima. Fica feliz demais. Vocês são incríveis, arrebentem. E vocês são muito legais também. Pô, cara, você que é incrível, sucesso, não só no Desimpedidos, mas nessa trajetória que tá só começando aí e você narrando e eu certeza você vai trazer muito título pro São Paulo agora. Tamo junto. Valeu. 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 Arrebentou, velho. Arrebentou. Tamo junto.